Olá, torcida linda do Botafogo, estou aqui no estádio Nilton Santos, sabadão de sol, 4 horas da tarde, já já vai começar o segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro A2 entre Botafogo e Fluminense. Nós perdemos o primeiro jogo lá nas Laranjeiras, 1x0, vocês viram, mostrei aqui, mas hoje é diferente, né? Tem o apoio da nossa torcida, estamos no nosso tapetinho, então que a gente passe para a final. Vocês acompanham tudo aqui, todos os bastidores, entrevistas, torcida aqui no meu canal, vem comigo. As meninas já estão ali, olha, abraçadinhas, né? Vão dar aquele grito de guerra que elas adoram. Todas unidas em busca desse título, porque já estamos garantidíssimos na elite do futebol do ano que vem, mas a gente quer subir com o título na mão, claro. Enquanto o jogo não começa, eu vou fazer o que eu gosto, que é conhecer a galera que veio aqui, olha, muitas crianças, várias crianças, menina linda aqui, olha. Tudo bem? Pode me dar uma entrevista? Eu vi que ela estava toda animada ali para ver as jogadoras, né? Qual é o seu nome? Júlia. Júlia, você é muito linda, que olho é esse, hein? Quantos anos você tem? Dez. Eu vi que você chegou e fez um pedido, é seu pai? Fez um pedido para o seu pai, qual foi? Você queria ficar onde? Aqui. Por quê? É mais perto das jogadoras. Ah, é pertinho mesmo, olha só, muito pertinho. Tem alguma jogadora que você goste? Eu não conheço, eu conheço mais os do futebol masculino, eu não conheço nenhuma dos femininos. Mas é legal, né? Ver as meninas jogando. Você gosta de jogar futebol? Mais ou menos. Mais ou menos? Gosta mais de assistir, né? É. Vamos ganhar hoje, né, Júlia? Uhum. Vamos? Veio toda bonita de colar, olha, colar é Botafogo, né? É um branco e um preto ali. Veio combinando. E o pai, trouxe ela porque ela que pediu? É, ela estava perturbando para vir no estágio aqui, a gente vai adiando, adiando, mas hoje deu para trazer. É um clássico, né, também? Jogão. É, Botafogo Fluminense, não pode perder. Isso aí. Então, Júlia vai dar sorte, hein? Primeira vez dela aqui? Não, já vi. Não? Ah, já conhece. Já tem segunda vez. Segunda vez. Primeira nas meninas, não é isso? É, primeira nas meninas. Então tá bom. Eu quero que o Botafogo ganhe para eu poder zoar minha amiga Tricolor. Ah, excelente, adorei. Eu zoo junto com você. Qual o nome dela? Mariana. Tem que falar para ela, caiu no tapetinho? Já é. É o pai, sabe? Bom jogo. Valeu, valeu. Olha que eu encontrei aqui dois primos. Acho que hoje o dia vai acabar mal para um dos dois. Para quem que vai ser, Gabriel? Para ela. E aí, Lavine? Vai ser para você? Não. Vai ser bom para você, né? Vai ser bom para você. Quem que vai ganhar hoje? É, Botafogo. Ah, e aí? Você já ouviu falar, Gabriel, do tapetinho aqui no nosso estádio? O tapetinho. Caiu no tapetinho. Todo mundo perde aqui. Só o Botafogo ganha. Ah, não. Eu vou comer se agora eu vou ganhar. Gente, olha só essa camisa. Olha, tem a escalação. Todas as meninas autografado. Tudo autografado. A camisa é a do Glauber. Glauber? Que amor, hein? É, acompanhando as gloriosas aí desde 2019. Que legal. Você vem em todos os jogos? Em todos os jogos. Acompanho os treinamentos quando eu consigo. Acabei me tornando amigo de algumas meninas. Isso é muito legal. Nossa, muito bom. Está confiante hoje? Com certeza. Hoje vai dar lógica, Botafogo. Aquele jogo foi meio esquisito, né? Aquele contra o Fluminense. Foi um jogo atípico. Aquilo ali não serve para comparar nada. E elas já te conhecem, né? Já te procuram aqui na Fibancada. Com certeza. Com certeza. Sabe que eu vou estar torcendo aqui sempre em todos os jogos. Ah, muito obrigada. Porque elas merecem isso, né? Elas realmente merecem ser acompanhadas e ter essa torcida ao lado delas. E é muito bom ver um torcedor assim como você, apaixonado. Aproveitar para agradecer também o espaço que você dá para o futebol feminino. A galera que te conhece, a Aline lá, né? Pô, muito legal. Acompanha. Porque é importante, né? São poucas as mídias, até independentes, que cobram o futebol feminino. Exatamente. E é importante que isso cresça cada vez mais. Isso aí. Deixa eu filmar aqui também, olha. A parte da frente da camisa é maravilhosa. Falta você aí na foto, hein, Cláudio? Está merecendo uma foto com elas. É. Com título na mão, né? Se Deus quiser. Está próximo. Está bom. Bom jogo para a gente. Se Deus quiser. Está muito bom. Vamos embora! Yasmin de volta, como titular. Não jogou o outro jogo, porque ela tem um problema de saúde. É Chiquinha. Vamos embora! Quem é a Chiquinha? Vamos embora! Vai ter música para ela, vai ter música para ela. Vamos embora! Vai ter música para ela, vai ter música para ela. É o meu grande amor, te amo fogo, te amo fogo, te amo fogo. Fogo, fogo, fogo. Olha lá, do nada. A goleira do Fluminense caiu ali, do nada, do nada. Será que é cera? Que o empate favorece o Fluminense. O primeiro sol foi 1 a 0. Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai, vai! Ai! Ai, meu Deus! Intervalos do jogo, 0x0, ano de placar, o meninense na vantagem. Vamos virar, hein? Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! É isso aí! Boa, Kelly! Vai, 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 vai! Ai, caraca! Camila acabou de entrar, foi o primeiro lance dela esse. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Combrança de falta aqui, pode ser o último lance do jogo. Pertinho, hein? Pertinho da área. Enquanto isso, a jogadora do Fluminense caiu. É interessante, né, fazer a cera. Fim de jogo, um agregado 2x1. Não deu pro bota fogo, mas termina esse campeonato de fomeiro. Parabéns, galera. Muito bem! A gente vem, né? A gente vem, né? A gente vem, né? Eu vou! Eu vou! É isso aí! É isso aí! Levanta a cabeça, meninas! A gente vai! A gente vai obter o senhor! Amém.